Quatro dias depois do incêndio, peritos voltaram ao apartamento e encontraram pedaços de um corpo, um corpo humano. Ainda não é possível afirmar se a pessoa morreu por causa do fogo. Pois é, a suspeita é que o corpo seja de Reginaldo Pereira dos Santos, o dono do apartamento. Câmeras gravaram imagens do Reginaldo saindo do prédio e voltando logo depois com um galão de gasolina. Vamos ver. O corpo foi encontrado quatro dias depois do incêndio que atingiu um apartamento neste prédio no setor leste universitário. Quando a gente faz uma perícia dessa, que é uma perícia complexa, perícia de incêndio, às vezes ela demanda vários retornos ao local. E num desses retornos hoje foi encontrado o corpo de uma vítima. E dado as condições do corpo e a condição do ambiente também, muito entulho, muito detrito, isso pode ter sido o que causou essa distância entre o fato e o encontrar o corpo. O incêndio que destruiu o apartamento aconteceu na tarde do último domingo. Mas durante a madrugada de segunda-feira, um novo foco de incêndio surgiu e os moradores precisaram deixar o local. A Defesa Civil esteve aqui no prédio e achou melhor que os 200 moradores dormissem fora de casa, voltando só no dia seguinte. Vídeos gravados por vizinhos mostram a fumaça saindo do edifício que tem 33 andares. Cada andar tem quatro apartamentos. A suspeita é que o corpo seja de Reginaldo Pereira dos Santos, dono do apartamento que pegou fogo. Nas imagens do circuito de segurança do prédio, é possível ver Reginaldo na garagem do prédio, às 3 horas e 32 minutos do último domingo. Ele entra no carro e sai. 23 minutos depois, exatamente às 3 horas e 55 minutos, ele retorna ao prédio, dessa vez com um galão, que parece ser gasolina nas mãos. Ele entra no elevador e parece apreensivo e ofegante. Reginaldo fica um bom tempo de cabeça baixa e gesticula, como se falasse algo. Essa seria a última imagem de Reginaldo no prédio. A identificação fica a cargo, nesse caso, da sessão de antropologia forense e odontologia legal, que é onde vai analisar o corpo e realmente vai dar a identificação correta da vítima. Que coisa, né? Estranho demais. História, né? História.